Querida Helena, chegamos muito perto. Stefan e eu finalmente resolvemos nossos problemas. Bonnie e Enzo estavam a um passo da felicidade e o Damon... Damon, na verdade, fez a coisa certa. A mais altruísta. Esperamos durante dias naquele lugar. Stefan não dormia. Jogava tudo, incluindo a si mesmo, naquela porta tentando abri-la. Depois de uma semana, a Lari que deu um jeito de hackear o sistema de segurança. Estávamos preparados para tudo. Exceto para o que nós vimos. Estava vazio. Enzo! Completamente limpo e vazio. Não sei como eles saíram, mas saíram. Enzo! Eu estou preocupada com a Bonnie. Ela perdeu as duas pessoas mais próximas dela. E ela nem pode fazer um feitiço localizador para encontrá-las. A sua magia nunca voltou. Eu liguei para todos os meus contatos. Sabendo que uma hora ou outra eles iam saber. Eu devo muito a eles. Mas eu fui embora, porque, por mais triste que seja, essa briga não é minha. E se eu quiser ser feliz, tenho que conhecer pessoas felizes. Foram três meses até ouvirmos o primeiro boato. Um rastro de pessoas desaparecidas na costa oeste. Era animador. Mas os números continuaram a crescer. Vinte, cinquenta, sessenta pessoas. São eles. Eu sei. Não sei o que tem de errado com eles, ou o que estão fazendo, ou por quê. Mas eu te prometo. Vou trazê-los de volta. O que quer que esteja acontecendo agora... Não é culpa deles. Olha você aí. Oh, sentiu saudade? Isso nunca perde a graça, né? Com certeza não, meu amigo. O que quer que esteja acontecendo agora?